Olá! A reunião representativa do mês de fevereiro aconteceu no dia 5. Na ocasião, o vereador Francisco Herrisson, o doutor Francisco, foi licenciado para assumir a chefia da Secretaria Municipal de Saúde. O vereador César Guém passa a ocupar a cadeira do agora Secretário de Saúde. O Conselho Municipal do Idoso esteve na Câmara pedindo ajuste nas leis e melhorias na infraestrutura da sede. A presidente do Legislativo irá levar as demandas aos demais vereadores para formarem frentes parlamentares ou comissões que irão debater o tema. Nesta semana, o deputado estadual Valdeci Oliveira fez uma visita de cortesia à nova presidente da Casa, a vereadora Cida Brizola. Entre os assuntos abordados, a ampliação dos atendimentos do hospital regional e a duplicação da RSC 287. Até 19 de fevereiro, dia que encerra o recesso parlamentar, a Câmara segue o expediente em turno único, de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã a 1h30 da tarde. Acompanhe outras notícias do Parlamento Municipal de Santa Maria em nosso site, nas redes sociais YouTube e Facebook, no canal 16 da NET e na TV aberta, canal 18.2. TV Câmara, a tela da cidadania.